O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu o pagamento de parcelas da dívida pública do Maranhão. O Estado alegou a queda na receita com o ICMS dos combustíveis. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu o pagamento das parcelas a vencer da dívida pública do Estado do Maranhão. As dívidas se referem a contratos com a União, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Brasil Lawyers Trust. O montante a ser pago no exercício fiscal de 2022 ultrapassa os 611 milhões de reais. O governo do Maranhão argumentou que a queda na arrecadação do ICMS, que incide sobre os combustíveis, inviabilizou o pagamento da dívida. Segundo Moraes, a queda na arrecadação, causada por duas leis complementares, acarreta em profundo desequilíbrio na conta dos entes da federação. O ministro também disse que a restrição à tributação foi decidida de forma unilateral, sem consulta aos Estados. O ministro da Educação, Vitor Godoy, anunciou que Danilo Dupas vai deixar a presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Em uma publicação nas redes sociais, Godoy explicou que a saída de Danilo Dupas do INEP ocorreu por motivos pessoais e a pedido. Dupas assumiu a presidência da instituição em fevereiro de 2021, após a exoneração de Alexandre Lopes. O INEP é o órgão do MEC, responsável pela aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A demissão de Dupas ao cargo ocorre a menos de quatro meses da aplicação do exame, que será nos dias 13 e 20 de novembro. Em nota, o MEC informou que Carlos Eduardo Moreno Sampaio assumirá interinamente a posição de presidente do INEP a partir de agosto. Ele é diretor de estatísticas educacionais do órgão há mais de 10 anos, área responsável pelo censo escolar, além de ser doutorando em educação pela Universidade Católica de Brasília e mestre em estatísticas pela Universidade de Brasília. O PSB retirou a pré-candidatura de Beto Albuquerque e vai apoiar o PT ao governo do Rio Grande do Sul. A cúpula petista foi informada da retirada da pré-candidatura do ex-deputado federal Beto Albuquerque ao governo do Rio Grande do Sul. Segundo o relato da presidente nacional do PT, Glaise Hoffmann, o PT ofereceu ao PSB a vice na chapa do governo do Estado, que era encabeçada pelo deputado estadual Edgar Preto. Ex-deputado, o Beto, disse ainda que não pretende voltar à Câmara dos Deputados. Ele também descartou sondagem para disputa ao Senado. O ex-governador, Olívio Dutra, deverá então concorrer ao Senado, oferecendo ao PSOL e ao PCdoB um mandato coletivo em que os titulares se revezem no cargo. Bolsonaro insistente, hein? Em discurso a integrante do Conselho Federal de Medicina, nessa tarde, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que não se vacinou contra a Covid e defendeu mais uma vez o chamado tratamento precoce. O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que não se vacinou contra a Covid-19. Em discurso, a integrante do Conselho Federal de Medicina no Rio afirmou hoje que há pessoas ressariadas com imunizante e criticou a suposta interferência política na autonomia médica. Bolsonaro também afirmou que a politicagem em torno... da vacina afetou a autonomia médica. Tive uma experiência muito forte, senhor presidente, da interferência política na autonomia médica. O médico, no meio da dele, ele tem que fazer de tudo para buscar salvar uma vida. E, perante o desconhecido, a autonomia faz parte da atividade dos senhores. Crítico das urnas eletrônicas ensaiou falar sobre o tema, mas recuou ao dizer que não detalharia suas críticas no discurso. O número de conversões de carros para gás natural veicular, o GNV, cresceu 74% no primeiro semestre de 2022, comparado ao mesmo período de 2020. O levantamento divulgado nesta quarta-feira é da Secretaria Nacional de Trânsito. Em alta de 74% é motivada pelo preço dos combustíveis. Só nos seis primeiros meses deste ano, 67.487 veículos passaram a adotar o GNV em 2022, frente a 38.747 em 2020. No primeiro ano da alta da gasolina, em 2021, o aumento no mesmo período foi de 86,65%. É importante ter cuidados extras no uso do GNV. Na última terça-feira, na Zona Norte do Rio de Janeiro, um carro explodiu durante o abastecimento do cilindro, deixando o motorista gravemente ferido. O homem foi levado ao hospital, mas morreu na madrugada de hoje. Uma mulher que passava pelo local no momento da explosão também precisou de atendimento médico e já teve alta. Os frentistas não tiveram ferimentos e disseram que a explosão foi no cilindro de gás do veículo, que estava em mau estado de conservação e enferrujado. Um ciclista registrou imagens de um acidente grave que aconteceu na Avenida Cecília Lothenberg, em Santa Mário, na Zona Sul de São Paulo, deixando um morto no local. Um carro preto, que aparentemente estava em alta velocidade, bateu contra um veículo branco, que estava acessando uma rua próxima dali. Em seguida, invadiu a rua contrária e atingiu um carro prata e uma moto, arremessando o piloto para dentro de um ônibus, que estava parado no ponto. O motociclista, de 46 anos, não resistiu e foi a óbito no local. Com impacto, os pedaços da motocicleta se espalharam pelo asfalto e pela calçada. Quatro pessoas ficaram feridas. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Depois de ser liberado do hospital, o condutor do carro preto foi detido. O rapaz tem 22 anos e foi indiciado pelos crimes, mas liberado depois do pagamento de fiança. E daqui a pouco, volta às aulas nas escolas estaduais de São Paulo, terá reforço na rua escolar. E nova tecnologia 5G, chega nesta sexta-feira a mais três capitais brasileiros. A Ribeir Notícias volta com essas e outras informações logo depois do intervalo. Até já.